Não tem regra geral aí nisso aí, não tem regra. Às vezes é melhor você terceirizar. Quando você vai terceirizar, você busca mais especialização. Você diz, eu não sou especialista em tal coisa, então eu vou terceirizar para que alguém faça isso para mim. Quando você verticaliza, quer dizer, você analisa sempre a possibilidade de terceirizar, para você dizer, não, aqui neste caso eu sou capaz de fazer melhor do que se eu terceirizar. Então eu vou verticalizar. Cada caso é um caso, não tem regra geral, não tem o certo ou o errado. Você tem que fazer de acordo com a tua situação.